Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal Qual Roteiro Hoje, eu sou o Bruno Carran e hoje eu estou na Serra das Orquídeas, aqui na cidade de Goiás. Gente, olha só isso daqui, incrível! Tem um hotel, fazenda, uma mata virgem, muitas orquídeas plantadas e naturais também, piscina, água natural, você pode trazer seu pet, mais um lugar pet friendly, gente, olha esse muro, vou caminhar para vocês verem aqui como é legal. A cidade de Goiás realmente é uma cidade encantadora e detalhe, quando você vê, muitas pessoas ficam só no centro histórico e andando elas vão descobrindo que essa cidade realmente é um tesouro incrível. Então vale a pena, depois eu vou mostrando para vocês mais coisas, essas ali tem chalés ali embaixo. Para você passar o dia aqui no Hotel Fazenda, é R$15 o Day Use por pessoa, tá? Pode trazer pet, claro que eles não podem tomar banho, mas isso já é uma coisa bem legal, né? De eles estarem compartilhando com a gente. E tem restaurante, tem um pier com mirante para piscina de água natural e ali no fundo, como vocês estão vendo, a Serra Dourada, olha só, gente, chalés com ar-condicionado. Eles estão no meio da mata, dentro de trilhas, tá vendo? Feito por pedras. Então eu acho incrível, tá bom? Então mais um achado, mais um achado aqui na cidade de Goiás. E com certeza, se vocês gostaram, esse aqui vale a pena. Dá um joinha, tá bom? Se você é novo no meu canal, já se inscreva, porque quando você chegar aqui em Goiás, você tem novos pontos para você frequentar e conhecer. Eles estão passando por uma reforminha, mas depois vocês podem olhar no Instagram, tá? Serra das Orquídeas, vocês vão ver que maravilha. Olha o mirante que eu falei para vocês aqui, o pessoal serve comida. Você bebe petisca de frente para a piscina de água natural, olha que incrível. Então é isso aí. Um grande abraço e não se esqueçam de dar aquele joinha no meu canal. Descrição aqui no Vale das Orquídeas. Apartamentos, restaurantes, toalhetes, bar, chopana, bica d'água. Piscinas, duchas, chalés. É um achado aqui na cidade de Goiás. Vale a pena. Serra das Orquídeas, na cidade de Goiás. Água natural. Inscreva-se.